Pra vocês aqui, rapidinho, mais um vlog Eu fiz aqui, quer dizer, estou fazendo aqui macarrão, já coloquei aqui E estou aqui temperando também, eu coloquei alho porque acabou minha cebola, meu tomate, meu pimentão Eu não gosto de fazer macarrão sem, mas infelizmente eu não sei se eu vou lá embaixo porque o tempo tá bem esquisito Tá bem estranho, eu vou mostrar pra vocês o tempo E eu falei pra vocês que ontem eu fiz aqui no ensaio de casamento, eu preparei Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu preparei esse manjá, tá vendo? Com ameixa, ficou uma delícia, com calda Só que, o que acontece? Eu deixei pouco tempo aqui na geladeira, eu fui desenformar Então quando eu desenformei, família, infelizmente desabou tudo O que eu tive que fazer? Eu tive que colocar nesse refratário aqui de vidro E infelizmente é o que eu consegui aproveitar, mas o importante é o sabor, ficou delicioso Mas quando eu fizer um outro que eu consiga desenformar direitinho, aí eu com certeza eu gravo pra vocês, tá? Como eu tinha explicado Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu trazer vocês pra cá Mostrar como tá o tempo aqui Deixa eu abrir aqui Olha o tempo Eu acho que vai chover Tá muito esquisito esse tempo aqui, muito estranho Mas eu vou levar vocês aqui Olha quem tá aqui, tá escura a sala, olha quem tá aqui em pé Dá um oi pra família, meu amor Que é o Chamuel Vendo desenho E já tá com fome, com certeza, né meu amor? Já tá com fominha? Tá com fome, né? Com certeza, família Deve tá morrendo de fome, meu bebê Né, meu amor? Aí, com o pé pra cima, de boa Família, tive que parar aqui o vídeo Voltei pra mostrar pra vocês Olha o que eu fiz Felizmente, mais de meses eu consegui fazer Esse centro de mesa aqui de crochê Deixa eu mostrar de perto pra vocês Não ficou perfeito Tem alguns erros aqui que eu acabei errando aqui nos pontos Mas olha, eu amei Eu acho que ficou bem legal aqui a mesa Eu vou mostrar aqui de longe pra vocês Como que ficou Aqui é a louça que eu lavei Agora, que tá secando Mas eu achei lindo Adorei Pronto, voltei de novo De parar o vídeo Eu tô aqui temperando o macarrão Aí sobrou aqui, ó O fricassé Aqui Vou colocar agora no forno Eu tapei assim pra não ressecar Senão fica ressecado dentro da geladeira Aí já liguei o forno aqui Eu vou colocar com papel nominado aqui mesmo Aqui eu vou colocar o molho de tomate Vou colocar também orégano Ah não, eu pensei que eu tinha queijo ralado Mas não tenho não Eu amo queijo ralado no macarrão Só que acho que acabou Eu usei pra colocar ontem em cima do fricassé Porque eu esqueci de comprar mussarela E era pra mim colocar, família Mussarela em cima do fricassé Tem o salméu vai vir aqui, ó Lá vem ele na área Tem o salméu aqui, família Tem o salméu o dia inteiro aqui Vem cá, meu amor O dia inteiro ele faz uma bagunça Tem o salméu uma benção, né, meu amor? Tem o salméu um menino abençoado Não é fácil não A rotina aqui é... Não para não Só que eu não vou nem poder comer agora Porque vai demorar pra esquentar o fricassé Aí eu tô gravando pra vocês aqui Já é quase meio dia Eu vou parar aqui rapidinho Porque eu vou passar uma água aqui na escada Aqui na frente que tá sujo Daqui a pouco eu volto Pronto, família, voltei O que eu falei pra vocês que tava chovendo? Vou mostrar pra vocês aqui É uma chuvinha bem fraca Acho que vocês não conseguem ver, não Mas mostrar pra vocês também a sujeira Que tá aqui na frente O que eu vou fazer agora? Eu coloquei aqui na pia Porque eu estou sem borracha Pra ligar diretamente no tanque Tá o salméu chorando Vou mostrar pra vocês Não tô ganhando nada Nenhum centavo pra mostrar Mas se o Almut usa perfumes Rosa e sedução é uma delícia Eu vou colocar aqui um pouquinho na água E vou jogar aqui na frente da varanda A água tá congelada Nossa Tá o salméu chorando Tá o salméu chorando Tá o salméu chorando